Ouça seu chamar com tralto. Sei que muitas coisas estão passando por sua mente E que estás lutando pra sentar o seu convite O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta E que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai Não escute essa voz Não recuse o perdão Ele oferece novamente Pra você Ouça seu chamar Não deixe de escutar Deus clama por você Sei que quer se entregar Não resista mais Ele esperando estar E estende agora outra chance Pra recomeçar Se entregue pra Jesus Escute seu chamar Sei que é difícil É difícil Tomar agora a decisão Mas isto é preciso Se quiser um novo coração Venha confessar Venha confessar Seus camores ao Senhor E Ele limpará De todo mal De todo mal Deus viver Ouça seu chamar Não deixe de escutar Deus clama por você Sei que quer se entregar Não resista mais Não resista mais Ele esperando estar E estende agora outra chance Pra recomeçar Se entregue pra Jesus Jesus Escute seu chamar Se levante e venha ao encontro do Senhor Espeça o passado Cristo oferece seu amor Ouça seu chamar Não deixe de escutar Deus clama por você Sei que quer se entregar Não resista mais Ele esperando estar E estende agora outra chance Pra recomeçar Se entregue pra Jesus Escute seu chamar Se entregue pra Jesus Escute seu chamar Escute seu chamar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto